Música Dona Andréia Dona Andréia, me conte Eu estou vendo aqui a sua conta de energia 80 reais de energia que a senhora está pagando O que a senhora tem para dizer Para o nosso governante Para o presidente que está entrando Eu gostaria que ele visse essa reportagem E visse mesmo Que sempre foi um sofrimento A gente agradece o nosso amigo Se não fosse ele a gente não tinha Essa energia, o senhor Pimenta Que nós veio aqui e filmou várias vezes Mediu o esforço para nos ajudar Para a gente ter essa energia de péssima qualidade Que um dia Eu quero que a gente tenha uma energia boa Que é só sofrimento A gente andou, pagou o ônibus Eu, Dona Fátima E todos os moradores ribeirinhos A gente queria desistir, mas a gente não desistiu Porque a gente sempre tinha O senhor está dizendo, Andréia, um dia a gente vai gritar Energia, mas energia Uma dia boa Não como essa que está péssima Já pensou de passar Natal O menino compra roupa Gastou roupa caro aí E todo mundo guardou Porque no escuro, quem vai ficar? Quem vestiu uma roupa vai ficar no escuro E sim, a comida, né? Estragou Nós fizemos arroz com galinha Inclusive eu passei mal Que eu comi de manhã Aí eu digo, não, não vou comer de manhã Mandei minha aneia vir Olha, né? Aproveita a comida que não tem energia Ela vai tapar arroz com galinha Aí eu fui comer Passei, foi mal E teve que comprar remédio Aí eu vim embora até cedo Dia 25 Por causa da energia Tá? É triste A você que tá nos assistindo Ajude Saia da cadeira da sua casa Saia da zona de conforto Eu sei que você também tá sendo afetado A você do Ministério Público A você do Poder Judiciário Do Poder Executivo Do Poder Legislativo Ninguém tá aguentando O que a Celpa tá fazendo com a gente Ninguém está aguentando mais Chega de propaganda De pagar caríssimo Para as empresas de TV De rádio De jornal Pagar caro pra caramba Pra fazer propaganda E o povo tá sofrendo aqui Eu queria até que mostrasse aqui A indignação do povo que tá aqui Nós estamos aqui na Baía de Santo Antônio Não é diferente de lugar nenhum de Belém Nós temos mostrado isso É hashtag Todos contra a Celpa Ninguém aguenta mais Jovem��들이 Acs Ninguém aguenta mais